Dá pra viver, mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real Entender que ela mora no caminho e não no final É que a gente quer crescer Acreditar que é possível e fazer diferente é a energia que muda tudo Por isso, dezenas de localidades foram iluminadas pela primeira vez neste Natal CEMIG, Minas Gerais, diálogo, equilíbrio e trabalho E aí